Teixo Abril, sempre com o melhor do mundo da moda e preços que não pesam no seu bolso. Atendimento setorizado, muito conforto, variedade, novidade toda semana e o melhor, sempre proporcionando bons momentos em família. Seja bem-vindo a Teixo Abril, vem comigo. Os atendentes te instruem o tempo todo com o que você estiver procurando. Um setor completo de acessórios, com bolsas, malas, mochilas, tudo para dar aquele toque final na produção e, claro, ficar sempre muito bacana, né? Eu começo com a Neuza, que está usando um vestido verde de R$ 59,99 e a bolsa R$ 89,99. Agora vem a Carol, com uma blusa de R$ 34,99, a calça dela R$ 59,99 e essa mochila R$ 209,99. A Joyce, que é modelo plus size, vem com um vestido estampado de R$ 64,99. Essa bolsa R$ 129,99 e tem para os homens o Ricardo com uma camiseta de R$ 27,99, bermuda R$ 64,99 e a mochila R$ 99,99. Um setor de bebê inteirinho, com cada lookinho lindo da moda e também enxoval completo para você deixar o quarto mais bonito e mais aconchegante. É um setor muito fofo e também com muitas opções para você presentear. Agora, para os pequenininhos que já estão crescendo, você vai conferir agora looks incríveis para a criançada. Eu começo falando da Ayla, usando uma blusa de R$ 13,99 e a calça jeans R$ 45,99. O Oliver, com uma camisa de R$ 25,99, a calça jeans com suspensório R$ 47,99. A Ayla volta com um conjunto de R$ 39,99 e o Oliver, com uma camiseta de R$ 14,99 e a jardineira R$ 63,99. É uma loja completa. A Teixo Abril, com muitas opções de lingerie, fitness, moda praia, calçados, moda feminina, masculina, pra toda a família, inclusive pro size, bebê infantil, juvenil, perfumaria, bijuteria, utilidade doméstica, cama, mesa e decoração, estacionamento, lanchonete, playground, fraudário. Tudo aqui na Silva Teles 695 no Paris, todos os dias, inclusive no Carnaval, até as 20h. É Teixo Abril.